Quem tem sangue a bê, erga a mão. Depressa-me. Ele perdeu muito sangue. Ele perdeu muito sangue. Ele perdeu muito sangue. Bate nele, anda! Cuidado! Cuidado! Vamos comer! Juta! Juta! É! Vai! Cuidado! É isso aí! Vai isso! Ah, quem precisa de sangue agora? Você não sabe com quem se meteram. Vai sangrar até morrer, porque ninguém aqui tem o seu tipo de sangue. Tá pensando que é o quê, hein? Levanta pra apanhar mais! Pega ele, pega ele! Vamos lá! Vai alguém atrás dele, anda! Vamos lá, pessoal! Bate nele! Eu pego ele! Eu vou lá! Vai! 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 Isso! Não! Vai! Acabou com ele! Não! Você vai ver! Vem aqui! Juta ele! se somewhere por cima! Sem dó! Vem aqui! Alguém faz alguma coisa! Calma! 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 Não, não, não. É um perna.